E salve rapaziada beleza hoje eu tô aqui para passar para vocês a melhor regidite que eu tenho em arquivo.reg como sempre ela é de graça tá você não vai pagar nada por ela ela é a melhor que eu tenho cara porque assim ela é um pouco diferente das outras que eu passei né a regidite extrema é muito forte né ela gruda muito ela tem uma força absurda e avançada você tem mais mobilidade tá então você ganha muito com uma e ganha e perde um pouco né em outro aspecto nessa regidite de elite foi encontrado o meio termo cara entre grudar muito e ter mobilidade ou seja você consegue ó como você pode ver aí em várias que eu fiz você consegue atirar dos caras com os caras em movimento estranho tipo essa aqui aí ó você tá vendo que o cara não tava parado o cara tava tentando voltar para o cover meio que girando ficou tudo bugado então pegou o capa ali cara essa aqui o cara tava correndo de lado pegou legal também e também tem uma parada que a gente é boa tá se você pregar o dedo cara mesmo que seja com arma de um tiro a mira vai meio que ajustando esse aqui tava parado mas olha essa aqui ó você viu que errou o primeiro tiro e continua ali atirando e pegou óbvio você vai precisar de treino para fazer isso né porque ela vai te possibilitar fazer isso você usar a regidite e fazer isso com uma regidite muito forte não pega a capa cara dependendo de onde você tá tipo qual é a extrema né agora com essa aqui você tem mobilidade mas se você não tiver treino não tiver prática você não vai dar capa então não adianta só usar regis eu vou deixar o link aí na descrição tá vai cair aqui nessa página do mediafire muito rapidão sem curador de link sem nada vai abrir só esse anúncio que é do site mesmo vai clicar em baixar beleza aí depois ela vai vir assim ó em arquivo.reg tá como todas as outras que eu passei de graça aí você vai clicar em cima vai dar um executar vai apertar assim como sempre eu não vou apertar porque vai resetar minha senso tá e eu tô tentando passar por aqui o ponto regi umas outras aí que eu tenho que são excelentes também e vou ver mobile também para quem tiver interessado beleza rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo e pode instalar regis aí que não dá bom tá é você tá instalando ela no pc e não no jogo valeu